O Elton, em primeiro lugar, é um guarda-redes extraordinário. Na minha perspetiva, eu já falei muitas vezes com ele e dizia-lhe isso sem... E posso falar agora, porque já não sou treinador dele, mas há sempre aquela confusão quando somos treinadores, porque lhe estamos a levantar a moral e estamos a dar confiança. Neste momento já não sou treinador dele e digo o mesmo. Acho que o Elton está, na minha opinião, entre os três melhores guarda-redes da Liga Turca. E a Superliga Turca é uma liga muito competitiva, com grandes jogadores, como vocês sabem, em todas as equipas, portanto. O primeiro classificado pode perder com o último. É um campeonato com esse perfil. E o Elton, na minha perspetiva, está entre os três melhores guarda-redes. Está lá mesmo no topo. É um guarda-redes extraordinário, com um caráter, primeiro do que tudo, um caráter fantástico. É uma pessoa que dedica a sua vida muito, mas mesmo muito exigentemente à profissão. Ele dedica-se à profissão como um profissional a sério. Eu diria que 24 horas por dia ele está a preparar-se para a sua profissão.